Peraí, peraí, peraí. Eu não sei onde é. Na Vila Mariana. Mas como eu consigo endereço? Já pode falar no blog pra gente ver esse lugar. É, na verdade foi... Fica direito em que vocês vão tocar. É, foi bacana hoje aqui no Sesc, né? Muito legal. Um show, um formatinho diferente. Um pouco mais contido, mas bem bacana. Eu gosto dessa variedade, assim. Às vezes tu tem que ser um pouco mais agressivo, às vezes tu tem que te controlar um pouco mais. Nos dá uma certa satisfação, saber que a gente consegue lidar com esse tipo de situação, assim. A gente não é só um roqueiro velho louco. A gente sabe ser um roqueiro velho e bem comportado também. Mas enfim, foi muito bacana tocar hoje aqui no Sesc, em Consolação. Amanhã a gente toca numa tal de uma festa chamada Casa do Mancha, que eu sei que é na Vila Mariana, perto de uma tal de Aspicuelta. Perfeito. Mas virem-se, é, virem-se agora, né? Se eu sou de Porto Alegre, vou ter que achar amanhã vocês e achem. Deem um jeito e achem. Mas é isso aí, foi muito legal. Tá bacana. Sempre é bom vir a São Paulo. Eu sempre que posso, eu venho e fico... Dessa vez eu consegui vir uns dias antes. Não vou conseguir uns dias depois, porque a gente já toca domingo em Porto Alegre. E aquela coisa correria. E aí segunda já entra a rotina da semana. Enfim, é a vida. Tava muito legal. Parabéns pra todo mundo. Adoro São Paulo. É isso aí, maravilha.